Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Mas a vida que inspirastes, por um sopro permanece. Como o geme imperecível, de um viver que não fenece. A esperança nos consola, nossa vida brotará. O primeiro a ressurgir, Cristo a voz nos levará. Tenham vida em vosso reino, vossos servos que Jesus consagrou no Santo Espírito e os guiou da fé à luz. O princípio e fim de tudo, ao chegar a nossa hora. Conduzidos para o reino, onde brilha a eterna aurora. Do pôr da terra me formastes, e de carne me vestistes. No fim dos dias, ó Senhor, meu Redentor, ressuscitai-me. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu meu clamor. Reino. Retirou-me da cova da morte, e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos, e se perdem por falsos caminhos. Quão imenso, Senhor, vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se nos desígnios a nosso respeito? Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos quem pode contá-los. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do pôr da terra me formastes, e de carne me vestistes. No fim dos dias, ó Senhor, meu Redentor, ressuscitai-me. Dignaivo, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vossa vez não fecheis os meus lábios. Proclamei toda vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade na rei. Não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade me guardei. Pois desgraça sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignaivo, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre em vós rejubile. Todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém guarda o Senhor minha vida. E por mim se destobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Dignaivo, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Do Deus vivo Tem sede a minha alma Quando irei contemplar sua face Assim como a coça suspira Pelas águas correntes Suspira igualmente minha alma Por vós, ó meu Deus Minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Quando terei alegria de ver A face de Deus O meu pranto é o meu alimento De dia e de noite Enquanto insistentes repetem Onde está o teu Deus Recordo o saudoso tempo Em que ia com o povo Peregrino e feliz Caminhando Para a casa de Deus Entre gritos louvor e alegria Da multidão jubilosa Por que te entristeces minha alma A gemer no meu peito Espere em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvador Minha alma está agora abatida Então penso em vós Do Jordão e das terras do Hermon E do Monte Misa Como o abismo atrai outro abismo Ao frago das cascadas Vossas ondas Vossas ondas e vossas torrentes Sobre mim se lançaram Que o Senhor me conceda de dia Sua graça benigna E de noite cantando eu bendigo Ao meu Deus minha vida Digo adeus vós que sois meu amparo Por que me esqueceis Por que ando tão triste e abatido Pela opressão do inimigo Os meus ossos se quebram de dor Ao insultar-me o inimigo Ao dizer cada dia de novo Onde está o teu Deus? Por que te entristeces minha alma A gemer no meu peito Esperem Deus louvarei novamente O meu Deus salvador Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Contemplar sua face Contemplar sua face Esperem Deus Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus porque teríamos atestado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, quando de fato Ele não teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda está nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que posemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por o homem veio a morte e é também por o homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas, quando Ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. De outro modo, o que pretendem aqueles que batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Cada dia, irmãos, me exponho à morte. Tão certo como sois a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, por que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Caí em vós, como é justo, e não pequeis, por que alguns vivem na ignorância de Deus. Para vossa vergonha é que digo. É preciso que Ele reine até que tenha colocado debaixo de seus pés seus inimigos, todos eles. A morte há de ser o seu último inimigo a ser exterminado. A morte e o seu reino devolverão todos os mortos. E a morte e o seu reino serão precipitados no lago incandescente. A morte há de ser o seu último inimigo a ser exterminado. Do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro de Santo Ambrósio Bispo Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato para que, por esta segregação, nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Que ela, como se já estivesse nas alturas onde não alcança os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo e corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemos-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas preferamos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só, o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor, evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte, se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade, e que a morte se redimiu a si mesma. Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera, pois a imortalidade seria mais penosa que a benéfica, se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nóduas do corpo terreno, e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar, e cantar a Deus o louvor, descrito no livro profético que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda carne, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao espírito. Era isto que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar quando dizia, uma só coisa pedi ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. para aqueles que adormecem na piedade, está reservada a excelente recompensa. Como o sol, então, os justos brilharão, o reino do seu Pai onipotente, está reservada a excelente recompensa. Oremos Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendiga-nos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.